E aí beleza, assistindo aqui o jogo do Megão A emoção, coração acelerado, bastante ansioso E vamos que vamos Megão, passar pra final esse campeão É isso aí, e aí quem é que está assistindo ao jogo, quem está torcendo Faz seu comentário aí Um abraço do Poeta, valeu Tchau